Música Fala rapaziada beleza? 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 Mas bom galera eu tenho outra coisa pra falar aqui pra vocês velho Dessa vez não fui eu que contei um segredo pra vocês não galera Foram vocês que me contaram um segredo velho sim Eu queria agradecer a todo mundo também que mano me mandou e-mail Mano eu recebi galera mais de mil e-mails falando disso Mais de mil e-mails Tem noção que é uma pessoa mais de mil e-mails Mil e-mails Caraca velho Bom Que que eu recebi naqueles e-mails? Galera só assim falando Fala logo seu filho da mãe Pelo amor de Deus Bom Galera vocês me falaram que tipo assim Já que eu sou o espião do Resende Entre aspas Já que eu vou ser o espião do Resende O caso ele conseguiu um contato Dentro da base do Resende Galera sim Ele conseguiu um contato dentro da base do Resende Que está trabalhando 100% para ele Vocês me falaram velho Porque o cara que está dentro da base do Resende O Casio confia 100% nele velho Então tem outro espião na série velho Então eu que estou infiltrado na base do Casio Tem outra pessoa velho Nossa Eu vou ter que achar o caso velho Eu vou fingir que está tudo bem comigo galera Eu vou encontrar ele nos próximos episódios aí Vou fingir que está tudo bem provavelmente Eu vou falar Ah está tudo certo assim Está tudo suave Está tudo tranquilo É Vamos fazer nossa base de novo Não sei o que né Aí galera Aí o bagulho vai ser louco mano Aí o bagulho vai ser louco velho Porque mano Ele contratou velho Um espião Para ficar dentro da base do Resende Trabalhando para ele Velho Caraca Aí vocês tipo assim Vocês ficam bravos comigo né Falam Não Wolf Wolf é um traíra Wolf é não sei o que Mas galera Eu pelo menos Eu assumi o que eu faço Tá ligado Eu assumo Ih morri Eu assumi o que eu fiz né Eu estou querendo trabalhar para o Resende Porém eu falo para vocês né Eu falo Não eu estou querendo trabalhar mesmo Eu assumo Não sei o que Tá ligado Mas tem alguém fazendo isso escondido Velho Caraca Pior que você fazer isso É você mentir Velho Nossa Eu nem imagino Quem que seja Galera Eu nem imagino velho Porque se Lutaram ao lado dele Na guerra velho Tipo assim Se o Luiz e o Will lutaram Eu também lutei ao lado do caso Na guerra né velho Isso não quer dizer nada Eu acho que o Luiz não é velho Eu acho que o Luiz não é Não sei velho Pode ser outra Não sei velho Quem vocês acham que é galera Esse infiltrado do caso Lá na base do Resende velho Porque mano Se eu for Mano Se eu for ficar mesmo De espião do Resende Eu infelizmente Vou ter que contar isso pra ele né Porque Quando eu tentei recuperar A confiança do caso lá Eu tive que contar pra ele Onde que ficava a base secreta do Resende Nem sei se o Resende Tá mais naquela base secreta Me situem nos comentários Se ele tá Se ele não tá Se Onde que ele tá O que que ele tá fazendo Tá ligado Mano Vocês vão ter que me ajudar pra caramba nisso Porque mano Eu fiquei indignado De saber que o caso Tem um espião secreto Sério mesmo Na moralzinha mesmo Putz Eu achei que eu tava sendo zoeiro Mas o caso Tá um passo a frente Em tudo Galera Mano Não é possível Que eu Mano Tô 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 E se eu Mano Tenho que avisar o resenha de quanto antes sobre isso Que se não ele vai estar lá Confiando do pessoal Lá Confiando 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 Vai ficar contando Vai ficar contando Onde é a base secreta deles Vai ficar contando Tudo pra eles E o cara vai ficar passando Tudo pro caso Em offline Isso é sacanagem Isso é sacanagem Caraca Meu E eu nem imagino quem possa ser, velho Eu acho... O Luiz eu acho que não, velho O Luiz eu acho... O Ítalo, não sei, mano O Ítalo, o Í, não sei também, mano Não sei, pode ser qualquer um, né, velho Nunca julga um livro pela capa, né, galera E agora esse ditado? Nunca julga um livro pela capa Então, você pode acabar queimando a cara, velho Que o livro pode ser muito bom com uma capa muito feia, velho Então é bem complicado esse negócio aí, galera Não sei, né, velho Caraca, mano Quando o Rezende descobrir isso, mano Vocês não fazem ideia o quão bravo ele vai ficar, galera Juro, ele vai ficar muito bravo Muito bravo Com certeza ele vai declarar guerra ao cara que traiu ele Tenho certeza, tenho certeza absoluta, pelo que eu conheço ele Que ele vai declarar guerra ao cara que traiu ele, mano Tenho certeza, 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 velho Vocês podem ter certeza que ele vai fazer isso O Rezende vai declarar uma guerra contra esse cara, velho Na moral Na moralzinha, velho Caraca Eu não queria estar na perda desse cara, velho Se fosse ele Na moral mesmo Porque o Rezende é bem vingativo, hein, velho Você é louco, hein, cachoeira Você é louco, mano Tá, eu vou tentar dar o jeito de avisar o Rezende, né Tudo bem que eu ainda nem faço ideia O que ele fez depois da guerra, né Onde que ele tá Se ele tá bem Se ele não tá Eu nem faço ideia O que ele fez depois da guerra, tá ligado Só sei que eu tô, mano Me voltando A me reestruturar, tá ligado Eu tô voltando até alguns mineiros Zinhos Tô voltando Vamos que vamos Porque, mano Temos que ficar fortinho, né, velho Caraca Não é possível não, mano Esse cara deve tá muito mais forte agora Dezesseis Aqui uma tocha Dezessete Quatorze Treze Doze Beleza Bom Tem madeira aqui Tenho Pior que tenho Aqui Aqui eu vou fazer um Uma De pedra mesmo Pra cavar Aqui, vai Cavar um pouquinho Que eu tenho que me reestruturar, né, galera A vida não é feita só disso, né, velho Você tem que Voltar Ficar forte agora, né, velho Eu precisava mesmo Pra me voltar Ficar forte Só o meu romperismo Nível quatro mesmo, mano Que de resto, mano Tipo Mineral de menos Opa Tietinha Opa Tietinha Minérios Amo minérios Muito minérios Minérios, cara Minérios 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 everywhere Aqui não é diamond não, né, não Nossa Aqui é um rubi, velho Aqui é mó bom Nossa Oh Diamante Diamante Dinamante Dinamante Calma Deixa eu vir aqui, ó E fazer uma fornalha aqui Rápido Uma fornalha Deixa eu esquentar Esse Caraca, cadê o ferro? O ferro aqui, ó Deixa eu esquentar ele Vamos ver se dá três Pra eu pegar aquele diamante ali, né, velho Que diamante não pode deixar não, né, mano Diamante não pode deixar Isso daqui é o quê? Não quebra também Mais ferro Vamos pegar o ferrinho Que o ferrinho também é bem importante, né, velho Caraca Aqui mais ferro Mais ferro Beleza Carvão Aqui também Pra queimar o negócio Você precisa usar lá o ferro Beleza Boa Beleza Boa Aqui 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 Beleza Vamos lá pegar então Aquele diamantezinho Já vamos subir de volta, né, velho Aqui Um Dois Só dois Só dois, velho Que miséria Que misériazinha Que isso Redstone Aqui Rubi Rubi eu quero Rubi eu quero Rubi é bom Mas Galera Isso daqui Se pá Serve pra 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 Anuke Velho Se pá Isso daqui Serve pra Anuke Velho Na moralzinha Galera Mas é isso aí Galera Eu vou ficar com o episódio por aqui Eu vou subir lá pra minha casa agora Depois eu venho Minerar mais aqui pra baixo Porque depois Depois eu venho Depois eu venho Mas galera É isso aí Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Beleza, mano Já sabem, deixem aquele like Que é muito importante pro vídeo E para o canal, beleza? Galera, deixem nos comentários Quem que vocês acham que é o espião Do caso, velho Na moral, velho Quem que vocês acham que é o espião do caso Na moralzinha, velho Nossa, não é possível não, velho Na moral, galera Mas é isso aí, galera, eu vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido, já sabem Deixem aquele like que é super importante Pro vídeo e para o canal E é isso aí Aqui embaixo tem o meu Twitter, o meu Instagram E o meu Snapchat, então me sigam lá também que é nóis E é isso aí Um beijo pra vocês, um abraço